Essa casa vai discutir se nós vamos construir uma sociedade calcada em princípios democráticos ou uma sociedade autoritária calcada num vigilantismo e interesses privados. Vou falar a respeito da liberdade de expressão na internet. Se enganam aqueles que acham que a liberdade de expressão está garantida na internet. A censura prévia é uma prática corriqueira na internet brasileira e na internet mundial. A indústria do direito autoral mira no direito patrimonial, mas acerta na liberdade de expressão. Conteúdos são retirados sem qualquer debate judicial da internet por serem contrários a uma diversa gama de fatores. Não queremos que o direito patrimonial seja ferido, mas a gente não pode delegar ao presidente de uma corporação multinacional a decisão sobre se aquele conteúdo fere ou não fere determinado direito na internet. Conteúdos que a própria lei de direito autoral autoriza o uso, como por exemplo conteúdos que usam pequenos trechos de obras protegidas por direito autoral para poder se fazer o debate e a crítica dessas obras, sem que essas obras estejam sendo usadas com fins comerciais. Esse tipo de conteúdo é permitido pela lei de direito autoral autoral e eles estão sendo censurados na internet. O debate está sendo cerceado na internet pela indústria do direito autoral, que ao reivindicar o seu direito patrimonial, acaba acertando a liberdade de expressão. E nesse sentido, o marco civil da internet acerta duas vezes. Acerta ao desresponsabilizar os provedores de conteúdos por conteúdos postados por terceiros, indicando um caminho importante na garantia da liberdade de expressão na rede, e acerta novamente ao colocar para a lei de direitos autorais a discussão de um mecanismo que defina a retirada de conteúdos da lei. O marco civil da internet é uma lei de princípios, é uma lei principiológica e deve assim ficar. Não devemos importar a discussão de um modelo de negócios em relação aos direitos autorais por uma lei de princípios, assim como não temos que importar o modelo de negócios e dar neutralidade de rede para dentro do marco civil da internet. A rede tem que ser neutra, a privacidade dos usuários tem que ser garantida e a liberdade de expressão é um princípio inegociável na legislação brasileira. Nesse sentido, quero reivindicar a autoria do projeto do marco civil da internet. Esse projeto não é um projeto do governo brasileiro. Esse projeto é um projeto da sociedade brasileira. É um projeto construído com ampla participação popular. É um projeto feito por toda a sociedade brasileira no sentido da garantia de direitos e dos interesses públicos na internet. A gente não pode submeter os interesses públicos a interesses de corporações privadas, multinacionais, que querem simplesmente fazer negócio na internet. A comunicação não pode mais ser tratada apenas como um simples negócio comercial. A comunicação é um direito humano e é dessa forma que essa casa tem que atentar para a garantia desses direitos. E aí eu queria dialogar com o deputado Eduardo Cunha, que falou que o PMDB estará contra o projeto do marco civil se ele permanecer da forma como ele está. E aí eu queria avisar o PMDB de que dessa forma o PMDB estará se colocando contra a sociedade brasileira que construiu esse projeto. Para concluir, quero lembrar a essa casa que o voto a esse projeto será aberto e que a sociedade brasileira saberá cobrar os deputados que estiveram contra a sociedade brasileira na aprovação de um projeto tão importante para a comunicação e para a democracia brasileira. Obrigado. Obrigado. Amém. É, solicitaria aos parlamentares que liberassem a nossa audiência, a nossa comissão geral, por favor. Todos os parlamentares sabem como funciona o regimento interno. Vamos passar ao próximo orador. Pediria aos militantes que são aceitos aqui, pediria aos militantes que aqui estão, que mantivessem a tranquilidade. São muito bem-vindos, mas nós temos uma audiência pública, uma comissão geral a conduzir. Agradeço a presença de todos. O deputado Eduardo Cunha foi citado e o regimento prevê que ele possa usar a palavra. E após o que, Juliano Jova, Instituto Brasileiro de... Já falou, né? Paulo Rosa, Associação Brasileira de Produtores de Discos. Depois, quem chegou, então? Três minutos, deputado Eduardo Cunha. Eu nem preciso dos três minutos. Só quero dizer o seguinte, quem me citou aqui anteriormente, citou de forma equivocada e eu não autorizo citações dessa natureza. Não diminua ou mude o debate em função das posições de cada um. O que eu falei da posição do PMDB é muito claro. O PMDB ficará contra os pontos que eu abordei aqui. E o PMDB vai apresentar um destaque para votar o projeto original do governo. Vai votar o projeto... O que eu quero dizer, você me assegurei a minha palavra, então. Já que está nesse ponto, eu vou falar. Eu acho que quem quer buscar democracia, e ninguém mais do que o PMDB defende a democracia e a liberdade de expressão, tem que aprender a respeitar os outros falarem com educação. Nós estamos aqui numa audiência convocada por mim. Se vocês estão aqui para se manifestarem, é graças à minha iniciativa que requeri e convoquei a comissão geral e todos que estão aqui presentes participando do debate. Não foram vocês que convocaram, fui eu. Então, eu quero dizer a todos nessa casa que a posição do PMDB não é um convidado, graças à minha iniciativa, que pôde subir a esse parlamento para usar da palavra, que vai querer fazer o juízo do meu partido. O meu partido faz os meus parlamentares, meu conjunto do meu partido, é que faz juízo do meu partido. Se nós estamos contra ou a favor de tese que vossa senhoria defende, que entende ser um representante da sociedade ou é parcial, mas não é da sociedade como um todo. O meu partido, com 76 deputados federais, representa a parte grande da sociedade. São 16% do parlamento, tem opinião e defende a democracia e a liberdade de expressão. E a posição que o meu partido vai fazer, que eu já expressei, será aqui referendada todos os dias, quando a matéria estiver em pauta. E nós vamos destacar para votar o projeto original do Poder Executivo e, a partir daí, discutir as emendas. É a posição que o PMDB vai defender no plenário. Em questão de ordem, senhor presidente, por gentil.